e fala galera beleza que o raposo na área aqui rapaziada hoje finalmente acabo de lançar o entelege v7 rapaziada índio vai estar na descrição aí basta clicar e baixar e testar e puxar que o fps vai rodar muito melhor rapaziada é sem dilonga e bora para o vizinho e fala galera beleza bom rapaziada hoje vou apresentar o novo entelege v7 e eu espero que vocês curtem rapaziada já vou começar por aqui mesmo né se vocês podem olhar a mansão de vinyud vinyud até aqui né vocês podem olhar que no GTA original ele puxia os gramas nesses locais e eu eu né como criador de entelege removi ele completamente rapaziada vamos supor 80% aí do mapa então isso aumenta muito o fps vale muito a pena aí vocês baixar o entelege e também eu adicionei essa fumacinha colorida tá é para quem gosta de curtir pvp essa fumacinha que vocês podem estar vendo no chat do do mustang ele é ele é mais apropriado para quem gosta de jogar em servidores pvp então ele é bem da hora aí rapaziada vocês podem ver né acho que mais um aqui enfim é eu adicionei o a rua tá adicionei a rua brasileira porém porém a própria rua do do entelege ele tava causando um crespo e também estava médio tá tava crescendo aí eu não conseguia nem fazer nada mas enfim eu adicionei essa daqui para dar um visual melhor aqui ó mas ele é bem super leve tá eu adicionei ele tava tava pegando é apenas 70mb então tá bem levezinho eu retirei eu retirei a suporte tá então o nome se chama fight de posse eu cortei ele um pouquinho pela metade aqui ó você pode ver né e algumas ruas né pode ser que não tem aí o pote de cortar e a textura da caixa também né você pode ver aquela textura da placa ali na frente não é nada demais assim esse é um entelege bem levezinho então é isso aí rapaziada espero que tenha gostado aí do entelege deixa nos comentários que aumentou muito seu FPS no MTA e é isso aí rapaziada e deixa o like e se inscreva no canal para bater a meta de 820 eu $80 202 que absoluta para bater para perder e se mantém a se inscreva no canal e se inscreve no canal payouments no vídeo também outros Bitcoinookie sandin dietê 조심 toimindo até o final do ano conta com a foto de vocês e tamo junto a notes falou Em um PROMENTO TÚ escolhendo Far TÚ TÚ DI Chi TÚ Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma